É inacreditável o quão amador é essa diretoria do Flamengo. Aí vocês devem estar me perguntando, pô Almeida, de novo ele vem falar da diretoria do Flamengo, criticar a diretoria do Flamengo, mas merecem, estão fazendo, estão fazendo por merecer as críticas que eu tô vindo aqui fazer. E mais uma bizarrice, cara, medonha que essa diretoria do Flamengo fez, aprontou mais uma vez. Peço perdão que agora que eu tô trazendo o vídeo aqui pra vocês no canal, com as informações do Flamengo, até porque a gripe me pegou, passei esse sábado realmente daquele jeito, ó como tá a minha voz, não tô legal, mas fiz esse esforço de vir gravar esse vídeo agora aqui pra vocês, pra trazer informações do mais querido do Brasil. Pois bem, antes deixa eu convidar você que é novo aqui, que está chegando pela primeira vez, a se inscrever em nosso canal, botãozão vermelho aqui embaixo, escrito inscreva-se, já clica, se inscreve em nosso canal e dá essa moral aqui pra gente. Deixa o like também que é muito importante, ó, senta o dedo no like, pois o like de vocês ajuda muito aqui o nosso trabalho e principalmente o engajamento aqui dos vídeos. Então, já posso contar com o likezão de vocês? Já vai sentando o dedão neste like, compartilha e ativa o sino das notificações. E meus amigos, já imaginou levar pra casa um iPhone 13 por apenas R$1,50? É, não é loucura não. Ou se preferir R$5.000 na sua conta no Pix? Cara, que doideira, né? Aí você pergunta, mas Almeida, como é que faz? É simples. Aqui embaixo na descrição deste vídeo e no comentário fixado tem um link, clica neste link e adquira agora o seu número da sorte, porque por apenas R$1,50 você vai concorrer a um iPhone 13 ou R$5.000 no seu Pix. Já imaginou, cara? Que doideira, né? E um detalhe, o sorteio só vai ser realizado, tá bom? Assim que os números forem 100% garantidos e, lógico, no decorrer aí eu vou estar informando todos vocês. Beleza? Bom, meus amigos, foi bem. Deixa eu logo começar aqui. Tô falando meio cansado pela questão da gripe, mas enfim. O Flamengo, mais uma vez a diretoria do Flamengo fez uma tremenda burrice. O que que aconteceu? O Flamengo é bizarro. O financeiro do Flamengo foi fazer um Pix pro João Gomes, o nosso ex-volante, e é um Pix de quase 2 milhões de reais. Um milhão, oitocentos e uns quebrados. E, pasmem, fizeram esse Pix de quase 2 milhões de reais pra uma conta errada. Pra um outro João Gomes. Já imaginou? Você aí que se chama João Gomes, que pode estar assistindo esse vídeo aqui, que tá com esses quase 2 milhões na conta, ó. Parabéns, mas vai ter que devolver, cuidado. Pois bem, galera. Cara, a finança do Flamengo fez esse erro medonho. Cara, é muito amador essa diretoria do Flamengo. Fez esse erro medonho, então depositou na conta de um outro João Gomes quase 2 milhões de reais. Eu fico revoltado, pé da vida, por conta dessa diretoria. Cara, que bizarro. Só contrata pessoas que não dá pra acreditar. Errar é humano? É, mas, porra, quase 2 milhões de reais é errar numa transferência? Pelo amor de Deus. Pense que o Flamengo é o quê? O Flamengo é o quê pra fazer esses tipos de erros? Mas, sobre a questão do dinheiro, que foi pra conta errada, a pessoa que recebeu vai ter que devolver. É lei, se ela não devolver, ela vai dar um jeito depois de devolver. Se já gastou, vai parcelar pra devolver tudo. Então, nisso o Flamengo tá despreocupado. Mas, que esses erros não venham mais acontecer, porque é inacreditável. Comenta aí embaixo. Quero ver a opinião de vocês sobre essa bizonhice que a finança do Flamengo fez, depositando quase 2 milhões de reais na conta de outro João Gomes. Enfim. Pois bem, no aniversário ali que rolou do nosso ídolo maior, do nosso rei, o Zico, o próprio falou dessa situação atual do Flamengo. E também o Raul Plasma também falou sobre essa situação do nosso Flamengo. Primeiro, vou colocar aqui pra vocês. Olha só o que o Raul Plasma falou sobre essa situação, esse momento ruim do mais querido do Brasil. Vamos lá. O ônus é... Tenho o bônus e o ônus. O prejuízo foi muito grande. Aqui, nas minhas palavras, não vai assim uma crítica contundente, nem uma coisa pra machucar ou pra destruir, não. Eu só vou dizer uma coisa que é uma coisa natural e que aconteceu. Não é preciso ser nenhum expert pra saber o que aconteceu. Erraram no planejamento. Isso... Erraram no planejamento. Esse que foi o grande mal. Quando o time... Eu não tô cobrando de toda a direção do clube. Eu vou ser bem leve. Parte dela não trabalhou direito. E quando o time de fora de campo não trabalha bem, ou de dentro sofre. E a torcida chora. Então, o planejamento... Quando eu vi antes, eu falei... Eu assustei. Falei... Nossa. Foi uma coisa... E depois eu vi o reflexo em torcedores, em comentaristas, dizendo a mesma coisa que eu pensei. Tem muita coisa... Por exemplo, vou só citar uma coisa pra não ficar em cima do muro. O João não podia ter saído de forma... Ah, mas ele queria jogar na Europa. Era um sonho. Jogar... Bom... Sonho é jogar no Flamengo, cara. Vai jogar na Europa? Tudo bem. Você vai o ano que vem. Mas você vai ficar pelo menos um mês mais aqui. Vai conversar com o menino? Tudo bem. Eu te libero. Mas você vai enfrentar o Mundial. Ele era o cara... E é, seria até hoje, fundamental naquela posição de uma defesa que já vinha demonstrando. Uma defesa, quando eu falo, é todo um esquema defensivo que tem as suas fragilidades. Não muitas, mas é um ponto preocupante do Flamengo. E ele entrou com um equilíbrio ali. E o Flamengo tirou isso. E aí traz o Gerson. Traz o Gerson. Que não havia necessidade pra trazer o Gerson. É bom jogador? Claro que é. Mas, sabe... Então, depois da férias pro jogador, todo mundo já falou isso que eu tô falando aqui agora. Então, é só pra falar. É a mesma coisa. Então, houve um planejamento muito ruim. E as consequências vieram em cadeia. Aí, uma atrás da outra. E, pra consertar isso, só tem uma solução. Tem que tomar uma atitude. E aí, quem vai tomar a atitude... Pois é, quem vai tomar é a direção do clube. Eu não sou diretor, não ganho pra isso. Mas, eu tomaria. Cara, a parte melhor de tudo isso que eu escutei do Plasma foi o seguinte. Pô, o João Gomes era o sonho dele, né? Era o sonho dele jogar lá fora, na Inglaterra. Mas, porra, a diretoria deveria ter chegado com o menino. Não, você não vai sair. Vai ficar aqui mais um mês. Vamos disputar Supercopa, Mundial e Recopa. E outra coisa, sonho é jogar no Flamengo. Sonho é jogar no Flamengo. Cara, palmas para o Raul Plasma, que foi sensacional em suas palavras. E outro que falou foi o aniversariante, o nosso rei, o nosso ídolo maior, o Zico. Vamos conferir. É um negócio de pernas, mas você sabe que é um tipo de competição que eu não gosto. Não tô nem aí pra aquilo. A gente vai, porque é Flamengo e tal. porque é inadmissível você fazer uma competição onde o campeão da A vai ter que cruzar um título com a B e chamar isso de título. Não dá. Tem time ali que joga essa Sul-Americana que foi 12º no Campeonato Nacional. Não tem o menor sentido isso. Sabe? E como foi em 87, querer que a gente cruze com a Série B. Não dá, né? Aí você vai contar isso em Portugal. O Nego vai... Apesar de que os portugueses estão hoje mais aqui no Brasil, eles sabem mais e já levam pra lá. Mas são essas coisas que não dá pra entender. Se você vai jogar contra a... com o CACAF, vai jogar com a Ásia, campeão da América contra o campeão de lá, é outra história. Cria uma taça desse jeito. Agora, jogar contra o campeão da Sul-Americana, quem ganha com a Libertadores só tem a perder. não tem nada a ganhar, não sei o dinheiro. Entendeu? Então, é lógico. E levam isso pro mundo da torcida, vai todo mundo lá e tal. Então, é uma competição que pra mim não vale nada. Sabe? Enfim, vamos torcer pra que o Flamengo venha voltar ao normal, que o Vitor Pereira venha dar certo. Até agora ainda não deu, mas agora sem muitos jogos, sem decisões pela frente, vamos ver o que vai acontecer com o Vitor Pereira no Flamengo. E o que vocês acharam da opinião também do Zico, falando do nosso Mengão? Comenta aí embaixo, deixa a opinião de cada um de vocês. Beleza? Bom, esse foi mais um vídeo aqui do canal Meio da Flávia, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações!